Música Motubaxé, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Júlia Diamanjá e hoje venho com uma simpatia fácil, fácil, muito fácil pessoal. Pra aquela pessoa que você brigou, tá? Pra aquele amor que brigou com você e não te procura. Ou então pra aquele namorado que deu aquela sumida e você quer que ele te procure. Pessoal, o que vocês vão precisar pra essa simpatia? Apenas três papeizinhos. É isso mesmo pessoal, três papéis e sua fé. É só isso. Só que um detalhe, as tiras dos papéis tem que ser exatamente do mesmo tamanho, tá pessoal? Começa com uma régua, tem que ser exatamente do mesmo tamanho, tá? Como vocês vão fazer nessa simpatia? Vocês vão escrever nos três papéis o nome da pessoa amada. Vamos dizer, ah pessoal, essa simpatia só funciona pro sexo feminino, tá? Ou seja, só funciona pra mulher fazendo, tá? Pra homem não adianta nem fazer que não funciona, tá? É só pra meninas, tá? Só pra mulheres. Bom, vamos dizer que ele se chame João Paulo Rodrigues. João Paulo Rodrigues. Escreve no papel o nome dele por extenso, tá? O nome completo. Nos três papéis, vocês desculpem, tá? Vocês vão escrever o nome dele, tá? De novo, João, Paulo, Rodrigues. E no outro também. João, Paulo, Rodrigues. Certo? Ó, escrevi nos três papéis, tá? Pessoal, isso vocês devem fazer três horas da tarde em ponto, tá? Vocês pegam esses papéis às três da tarde. Tem que ser feito em ponto, tá? Não tem dia, tá bom, pessoal? Pode ser qualquer dia, não tem lua, mas tem que iniciar às três da tarde essa simpatia. Vocês vão até lá ao seu quarto, vão pegar o primeiro papel, vão colocar embaixo do seu travesseiro, tá? Rega o travesseiro, coloca o papel e vão dizer assim, ó. Em teus sonhos eu sempre estarei, tá? Vai pegar o segundo papel, vai colocar sobre o seu coração e vai dizer, em teu coração eu sempre morarei. Com fé, tá, pessoal? Mentalizando a pessoa amada, tá? Vai pegar o terceiro papel e vai colocar entre suas pernas. Sabe entre as coxas? Coloque entre as coxas, feche tuas pernas e fala, com você, meu amor, eu sempre estarei, tá? Guarde os papéis no lugar que só você saiba que está, tá? Que ninguém bote os olhos neles. E vocês vão fazer isso por três dias seguidos, sempre às três horas da tarde. Quando chegar o quarto dia, vocês vão pegar os papeizinhos que vão estar lá guardadinhos, vão até uma praça ou um jardim bem florido, tá? Que tenha bastante flor, tá? Sem espinho, principalmente. E vão colocar lá, vão enterrar lá, tá? Abra um buraquinho, tá? Perto de uma flor que não tem espinho, enterra numa praça ou num jardim. Mas isso tem que ser feito daí às seis horas da manhã em ponto, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiveram dúvidas dessa simpatia, se vocês querem passar por consultas espirituais, eu jogo baralho cigano. Também precisar de trabalhos espirituais, liguem nesses telefones que estão aparecendo aí na tela. Se gostaram do vídeo, dê um gostei aí embaixo. Se inscrevam em meu canal. Pra os que já são inscritos, eu agradeço do coração. Eu agradeço a todos vocês que acompanham meus vídeos. Agradeço cada pessoa que me mandou mensagem, me parabenizando, dizendo que gostam dos meus vídeos. Vocês são, assim, um incentivo pra mim. Muito obrigado. Um grande beijo pra vocês. Fique com a paz de Pai Oxalá. Que Exu também venha aí proteger a todos e abrir os caminhos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto